Bem, o fim do ano já está próximo, porém, as contas essas não acabam nunca, né? E falando sobre elas, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, do ano que vem, de 2024, foi lançado oficialmente pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. A escala de pagamentos da primeira parcela ou cota única começa no dia 15 de janeiro do ano que vem para veículos com finais de placas 1 e 2. E termina em 22 de março para a quitação da terceira e última parcela dos veículos com finais de placas 9 e 0. A expectativa de arrecadação é de 10,6 bilhões de reais, 500 milhões de reais a mais se comparado ao IPVA deste ano. O incremento se deve principalmente ao aumento de quase 3% na frota estadual que subiu para mais de 11 milhões de veículos registrados em Minas Gerais até outubro deste ano. Ainda em comparação ao IPVA de 2023, o valor do imposto teve uma redução de 3,37% em função principalmente da depreciação do valor dos veículos usados, veículos usados que teve um boom aí nos preços devido à época da Covid e da pandemia. Do total arrecadado, 40% vão para o Caixa Único do Estado, outros 40% são destinados aos municípios e 20% vão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. A consulta do valor do imposto pode ser feita por meio do número do Renavan do veículo. Já o pagamento em cota única e aí com desconto de 3% ou então parcelado em até 3 vezes, este deve ser efetuado diretamente nos terminais de autoatendimento, aplicativos dos bancos nos celulares ou então os guichês desses bancos, bastando informar o número do Renavan. Vale lembrar que desde março deste ano, o IPVA aqui em Minas, ele pode ser pago também via PIX. Para gerar o QR Code, o contribuinte deve acessar o site da Secretarista do Alto Fazenda e na área do IPVA escolher a opção Emissão da Guia do IPVA. Apesar dos valores já estarem disponíveis para a consulta, somente será possível realizar o pagamento do imposto a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Os motoristas devem ficar atentos também à data de vencimento da taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, que tem o valor único de R$ 39,36. O tributo deve ser pago até o dia 31 de março, independentemente da placa, do final da placa do seu veículo. Assim como o IPVA, a taxa de renovação do licenciamento também pode ser paga via PIX ou diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos bancos, bastando informar o número do Renavan do veículo.